E aí galera, vou fazer aqui uma demonstração de uma modificação de mapa Agora irá deixar a Grove Street com casas entráveis, né? Algumas casas E eu vou demonstrar pra vocês aqui a pedido de um inscrito que estava pedindo aí que eu demonstrasse, tá? Porque essa modificação foi compartilhada inicialmente pelo canal Trollencio 911 E o autor, se eu não estiver enganado, segundo ele lá, é o Clement Jefferson 124 Vou deixar o link deles aí na descrição, tá? E eu vou demonstrar rapidamente aqui pra vocês Vou começar demonstrando pela casa do Big Smoke Cadê a casa do Big Smoke? Tá na rua de trás Que é entrável, tá? Já vou direto no ponto aqui pra não ficar muito comprido Então temos aqui a nova casa do Big Smoke Tá? Que eu vou demonstrar Para... aqui ó, localização Big Smoke Para funcionar perfeitamente Teste em um GTA sem modificação de mapa Se você tiver alguma modificação de mapa Desative em tudo E deixe ele originalzinho possível, tá? Aí vocês adicionem esta pasta aqui, ó Cadê o nome da pasta? Aqui ó, vai vir com este nome, tá? O link de download é dele lá, ó Dos autores, ó Casa CJ 124 Esse 124 deve ser referente ao Clement Jackson 124, tá? Então, ó As portas se abrem agora, tá? Você pode ter acesso aos interiores Pra você ver como ficou aqui, ó A casa do Big Smoke Olha aqui, ó A cozinha também, ó Com novos objetos É bem apertadinha essa casa dele Mas ficou bem legal, ó Cheio de detalhes Hamburguer Objetos aqui, ó Em cima do... Da pia Vassoura Saco de lixo Sujeira, ó Então ele... O autor fez uma adaptação muito boa, hein? Ficou muito legal, ó Som novo Vai vir algumas texturas também Por isso que eu falo pra você manter o GTA um pouco original Somente pra você iniciar Aí um novo jogo Porque você vai ter que iniciar um new game Pra poder testar, tá? Aí depois você adiciona as modificações de mapa Pra ver como é que ficam Olha só Você consegue ver através da janela, né? O... A rua Calçada Tudo, ó E ficou muito legal os quartos É uma adaptação Bem feita, tá? Esses interiores aqui foram... É... Foram adicionados, né? Mudou a... A estrutura 3D E aqui Vamos ter aqui também Aqui na Grove Street Que é o principal Vamos demonstrar aqui na ordem, ó Temos esta casa aqui Que é o do... O Glock É o... O Lock lá Que faz, ó Que é este personagem aqui, ó O D-Lock A casa do O D-Lock Que é esse... Esse cabo aí, ó Né? Acho que você pode até entrar com ele Se eu não estiver enganado Deixa eu ver Não, não dá porque eu iniciei o novo jogo Ah, deu Aí você pode entrar com ele Deixa eu ver se ele entra Ele entra também, ó Então você pode entrar nos ambientes Com os membros de gang, tá? Agora entrar Olha que ele faz uma missão Quando fizer a missão Não é aqui nessa casa aqui Que vai aparecer É na casa que fica lá no céu Lá no Blue Well Lá no outro sistema do mapa lá, tá? Tem duas casas Essa daqui E a originalmente do GTA San Andreas Ele fez apenas uma cópia ao autor Então, ó Os interiores Bebedouros aqui Dois bebedouros Pia de lavar A mesa com sujeiras, ó Pizza Vários objetos, ó Tem uma escada aqui Que vai te dar o acesso ao Segundo andar Quadros, novos Tudo isso Essas texturas aí Algumas são do meu pacote De texturas de GTA V, tá? Se eu desativar aqui o pacote Ele vai te dar as texturas Originais do jogo aqui Ou as texturas que vai vir Com essa modificação Onde eu vou desativá-la, ó Pronto Tomara que o jogo Não peça pra reiniciar aí Porque às vezes ele reinicia Tá? Acho que não vai, né? Porque eu só desativei O pacote de texturas, ó A cabeça de um bicho aqui, ó Os quadros, tá? Com as texturas Bonitas até Eu acho que essa daí Da floresta é novo Tá em alta definição Você vê o pessoal lá Correndo na rua, ó Isso que é legal, né? Você vê pela janela Ficou muito legal mesmo Deixa eu ver esse quarto Qual que eu já entrei? Aqui é o outro quarto Os carinha atirando Até me perdi do outro De lock lá O banheiro aqui também Tá? Vou deixar o link De download aí Na descrição Que o download é do autor Vou deixar também O canal lá Do Trollense Pra quem quiser visitar, né? Tá tudo em espanhol lá Porque ele é de Acho que é do México, eu acho É Colômbia, não sei Que país eles são Mas eles têm Muitas modificações Pra GTA San Dizem que a gente Não conhece, né? Algumas sim, outras não O esquema é vocês visitarem Lá o canal Pra poder visualizar Aqui, ó Temos outra casa aqui Que é essa outra Aqui, ó Todas as casas Que tiver com essa porta Marrom aqui Essa madeira Vai ser entrável, tá? Menos as que já tiverem Um ícone de entrar Que não vai ser possível Vai ser original mesmo De San Andreas E olha aí A casa nova Quarto novo Cama nova Todos os objetos Das casas São originais De San Andreas Já existente Até essa lixeira nova Já é original De San Andreas Tem muita coisa Que a gente passa Despercebido Panela Um em cima da outra Em cima do fogão Janelas Janelas Também Mais janelas Então Ele fez uma réplica Da casa originalmente Tem alguma coisa Passando aqui No meio da tela O que é isso? O que é isso? Oxe É um mosquito Olha quem apareceu Ah Tem um pequeno Mapazinho aqui Que acabou aparecendo Aqui Que diabo Parecendo o interior De uma casa Bem pequenininho Deve ser Para o Homem-Formiga Entrar Olha o tamanho Olha o tamanho Acho que ele acabou Nem quase Que eu não vejo É o interior De uma casa Mas qual Eu não sei Deve ser dessa daqui Mesmo que eu estou Ou é de outra Uma cama vermelha Ali Mas não tem problema Quase que não dá Para ver Então E a outra casa Entrava aqui Antes de entrar Na do CJ Aqui é do Rider Aqui Também entrava Deixa eu ver Só essa porta aqui Que ele não colocou Tá Entrava E nem essa daqui Talvez ele Não achou Necessário Mas aqui A principal Você pode entrar Olha só Entra aí Tá caindo Na onde Então Um quarto aqui Com os Com coisa dentro A TV nova Um aparelho Da Sony Um rádio Ali no chão Tranqueiras E Mais tranqueiras Objetos A cama Novo ali De mendigo Ali no chão Relógio Original Tudo objetos Originais De San Andres Telefone Uma lista Aqui um livro Com lista telefônica Que ele O autor Aproveitou Tem um banheiro Sugismundo Aqui Tem até uma cruz Ali para espantar Fantasmas Banheiro Todo sujo Tá doido É E o quarto Aqui A porta A porta Tá fechada Por isso Que ele não Deixou aberta Ele deixou Fechada Mesmo E tem Aqui Deixa eu ver Sapá Que nojento Aqui a cozinha Seria a cozinha Onde o Wilde Aparece sentado Mas não é Aqui nessa casa É na outra Casa original Que está lá Em cima Do mapa Tá Então Vamos indo Aqui Para finalizar Na casa Do CJ Nova Eita Sai de medo Povo Aí Aqui Você já vê Que está Aberta a janela Foi adaptada Aqui a estrutura 3D da casa Você vê Porta Acessiva Aqui não vai ter Acesso a nada Não Aqui está fechado Tem umas Coisinhas aqui Para você poder Descansar E a porta Aqui acessível Você não passa Mais pelo ícone Amarelo Videogame Está ali Então isso aqui É uma réplica Com a posição Dos objetos Tudo Da outra Casa Ele copiou A casa Que está lá Em cima Do mapa E colocou Aqui Ele adaptou Colocou aqui No mapa Onde você Anda aqui Então temos As portas Com acesso No olho mal Banheiro Você vê pelas janelas Coisa Que bonito O sol O quarto Novo Aqui De roupas Também Está muito legal O quarto Do CJ Também Com a janela O vidro O vidro Dessa janela Está verde Deve ser O clima Que está mudando Olha só Tanto de coisa Que tem aqui Sofá TV Tudo novo E o mais Interessante Que ele deixou Acessível Aqui A cozinha Padrão Com botijão De gás Que era o que Devia ter Inicialmente Em sandas Original Cheio de Garrafas E sujeiras Pelo chão Está escurecendo Está escurecendo Eu tenho que demonstrar Aquele dia Geladeira Bebedouro E aqui Antes que era Fechada a porta Agora você pode Entrar normalmente Porque quem morava Aqui nessa casa Era o Big Smoke Você que chega Depois Depois de quando Você é solto Você tinha sido Preso A história Do CJ E o arsenal Praticamente Era do Big Smoke A não ser que O CJ Foi montando Depois Mas provavelmente Não A casa Já devia Ter isso Olha aí Até um raidinho Ali Sandras Tem muitos Objetos De cenário Que a gente Não vê Normalmente No cenário Vários Props E várias Coisas Muita coisa Que até Nem foi Utilizado No próprio Cenário Então Essa adaptação Aqui Ficou Muito Legal E Essa Daqui Essa Porta Também É Acessível Olha Só E aqui Vai ter Uma rampa Para você Ter acesso Ao andar De cima Tem um Ícone Aqui Para você Salvar O jogo Porque não Vai ser Mais possível Você Ficar Dando Um Por exemplo Um Se você Já tiver Um jogo Salvo Vai ser Necessário Você fazer Um salvamento Em uma outra Residência Que não Seja adaptável Antes De adicionar Esta Modificação Aí Depois Que você Deu Um Load Game Na outra Residência Que não É adaptável Você pode Vim Aqui Salvar Aqui Tá Porque Aqui O interior Ficou Muito Legal Meu CJ Aqui Tá Bugado Mas Legal Né E Você Pode Ver Pela Janela Ali Dá Para Você Visualizar Pessoal Para Descer Pelo Mesmo Caminho Tá Então Inicie Sempre Um New Game Para Poder Testar E Depois Se você Já Tiver Um Salve Game Aqui Dentro Da Casa Do CJ Originalmente Por Exemplo Que Nem Eu Tenho Aqui Vou Começar Aqui Um Carregar Dentro Da Casa Do CJ Originalmente Vai Carregar Na Casa Que Está Acima Do Mapa Acima Do Céu Que É Essa Daqui Até As Texturas Estão Diferentes Tá Vendo As Armas Aparecem Mas As Portas Estão Fechadas Tá Essa Aqui É A Casa Originalmente Aqui Que E Estranhamente Estranhamente Afeta Também A Casa Que Está Em Santa Maria Quando Eu Vou Tentar A Casa Santa Maria Também Afeta Quando Eu Vou Sair Da Casa Por Exemplo Tá Olha Cai Aqui No Estádio Tá Vendo E Para Sair Do Estádio Sem Chances Você Já Está Em Outro Sistema Do Jogo Aqui Não Adianta Você Não Vai Cair Certinho Então Só Isso No Site Da Mix Mod Tem Um Cleo Mod De Você Salvar O Jogo Fora Do Das Casas Você Pode Salvar Fora Das Casas Qualquer Coisa Lembrar Vou Deixar O link Na Descrição Vai Ser Bom Último Que Assim Você Inicia Seu Salve Game Sai Fora Da Residência Inicia E Download Game Assim Igual Eu Já Fiz Aqui Já Salvei Fora De Uma Casa Então Ele Vai Iniciar Na Praia De Santa Maria Tá Vendo Fora Da Casa Ele Iniciou Aí Você Pode Ir Lá Visitar A Casa Na Grove Street Né Que Vai Funcionar Perfeitamente Tá Até Apareceu Ali O Interior Cadê Tá Vai Funcionar As Residências Vão Estar Acessíveis Do Mesmo Jeitinho Tá Deixa Eu Ver Aqui Ó Né Que Você Tem Acesso Beleza Beleza Então Galera Link Na Descrição Do Vídeo Pra Quem Quiser Fazer O Download Aí E Quando For Remover A Modificação Fazer O Mesmo Processo Salvar Fora Da Casa Para Depois Salvar Dentro Interior Da GTA Sandus Original Tá Então Fui Tchau Tchau